E olha só, em meio à crise, o setor de artigos usados vem crescendo e comemorando as vendas aqui na região. Os famosos brechós estão se tornando a aposta da vez. Os vestidos de festa parecem de uma loja sofisticada, mas o preço por aqui é camarada. No brechó de Viviane, são vários os artigos que chamam a atenção da clientela. Há quatro anos é assim. Você tendo roupa de marca, já agrada bastante eles. Mas assim, aí eles começam a ver outras coisas e acaba levando, entendeu? E acaba virando cliente. A ideia de abrir o próprio negócio começou entre família. A mãe da empresária foi a primeira a se arriscar na venda de artigos usados. E a ideia deu tão certo que fez com que as três filhas seguissem o mesmo caminho. A gente ama isso. Isso é a nossa vida. É o nosso trabalho, é o nosso ganha-pão, né? E não foi nem preciso colocar muito a mão no bolso. Com o investimento inicial baixo e a concorrência ainda pequena, os brechós vêm se tornando oportunidades de bons negócios. E escapatória para quem precisa economizar em meio à crise. A gente vem e economiza, né? Porque acha coisas boas. Então, economiza bastante. Vestida com peças de brechó da cabeça aos pés, para Sueli a compra já se tornou rotina. E todo o gasto vale a pena. E a economia reflete no bolso. Adoro vir em brechó, ver as novidades, tudo que serve em mim, compro. Tanto para o dia a dia, como para as festas. Segundo um levantamento feito pelo SEBRAE, o número de empresas de artigos usados cresceu 210% nos últimos cinco anos. E a maioria começou como este aqui, na garagem de casa. Quando eu comecei, falei, amor, eu vou abrir aí na garagem. Ele ficou meio assim na época, mas ele falou, abre lá, amor, abre, coloca aí na garagem. Eu dou um jeito de guardar o carro lá na loja, lá em cima. E tudo começou. É uma oportunidade, muitas vezes, mais barato de iniciar um negócio. O investimento para iniciar esse tipo de negócio pode ser muito menor que um outro mais comum. Não só roupa, a gente vê roupa, bijuteria, acessórios, ou até produtos exóticos, outros tipos de produto. Felicidade estampada no rosto de quem vende e satisfação das compradoras. Dá para ver pela quantidade de produtos que a Glaucia leva para casa. A gente compra num preço acessível da loja, paga, às vezes leva dois, três, com um preço que você levaria um numa loja. Sai feliz, né? E você acha que você usa sempre o app, sabe? E aí, Schatz, imagina que você... Vê? Obrigado.